Olá, empreendedores! Eduardo Costa aqui falando. Eu sou contador, falo aqui do canal Contabilizando Ideias. E hoje eu venho falar para vocês, eu venho responder, na verdade, uma dúvida muito constante, que é quanto que o MEI pode faturar? Essa dúvida é muito recorrente na cabeça dos microempreendedores e eu venho aqui hoje responder essa dúvida. Mas antes de mais nada, eu peço que você curta aqui o nosso vídeo, dê um like, se inscreva aqui no canal Contabilizando Ideias, pois é muito importante para nós. Mas vamos lá. Quanto que o MEI pode faturar? Olha só que interessante, meu amigo. É interessante você saber o limite de faturamento do MEI, pois se você, em algum determinado mês, ultrapassar esse limite, você pode ser desenquadrado de MEI, da condição de MEI na Receita Federal e isso pode te trazer grandes transtornos e prejuízos tributários. Então vamos lá. O limite de faturamento do MEI atualmente é de R$ 81 mil por ano até R$ 81 mil por ano, que dividido em 12 meses, isso dá o equivalente a R$ 6.750 por mês. E uma informação interessante de saber é que a Receita Federal permite que você ultrapasse esse limite até em 20%. Então se você for pensar, eu posso faturar até R$ 81 mil por ano e eu posso ultrapassar um pouquinho até 20% desse valor que eu não vou ser desenquadrado do MEI. Olha que informação interessante. Mas outra informação importante de você saber é que o limite mensal do MEI é de R$ 6.750, podendo ser ultrapassado até 20% dentro do mês, isso é normal. Só que aí você tem que saber o seguinte, que se você abriu a tua empresa aí, por exemplo, no mês de junho de determinado ano, você abriu a tua empresa na metade do ano, isso não quer dizer que você pode, da data da abertura da tua empresa até dezembro, faturar R$ 81 mil. Não, de forma alguma. Nesse caso, você fica condicionado ao limite mensal. Então se você por mês pode faturar até R$ 6.750 e você abriu a sua empresa aí no mês de junho, você vai faturar de junho até dezembro por mês R$ 6.750, podendo ultrapassar até 20% desse valor, como eu falei anteriormente. Porém, você não pode alcançar os R$ 81 mil, não de forma alguma. Porque esses R$ 81 mil é um limite anual, mas tem que ser respeitado também o limite mensal, dependendo aí do mês que você está abrindo a tua empresa. Ok? Essas foram as minhas considerações, dicas importantes para você, para que você não perca aí a condição de MEI, pois para você que está começando, isso é uma excelente opção para você pagar menos impostos, tá? E na descrição desse vídeo tem os nossos contatos, se você quiser saber mais, precisar de um apoio aí na tua contabilidade, conte conosco aqui, pois será um prazer te ajudar. E eu te peço mais uma vez que dá aí o teu joinha, dá um like, se inscreve aqui, ajude o nosso canal a alcançar cada vez mais pessoas. Grande abraço, sucesso para você! E aí E aí